Duas pessoas morreram em um grave acidente no fim da tarde de hoje na BR-040 em Nova Lima, na Grande BH O trânsito está parado nos dois trechos da rodovia A batida aconteceu no trecho entre Belo Horizonte e Congonhas, no sentido Rio de Janeiro De acordo com a concessionária responsável pela rodovia, a batida envolveu três veículos Duas pessoas morreram O trecho da rodovia próximo ao Faville, no quilômetro 564, está congestionado